Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Câmara de Porto Alegre completa 249 anos. Comissão de Saúde trata sobre o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E ainda, aprovado o uso de câmera corporal por agentes da Guarda Municipal. Todos os detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Câmara de Porto Alegre completou 249 anos nesta terça-feira, 6 de setembro. Desde 1773, o Parlamento tem desenhado a história da capital gaúcha e participado de momentos importantes da trajetória municipal. Na sessão de segunda-feira, o presidente do Legislativo resgatou momentos marcantes e salientou o papel democrático da casa. Idenir Sequin destacou o início dos trabalhos da Câmara Municipal quando apenas cinco vereadores, com mandato de três anos, ajudavam a decidir o futuro dos porto-alegrenses. Sem sede própria, os parlamentares exerciam função de prefeito e foram os responsáveis por autorizar os primeiros calçamentos da cidade. Na foto, prédio do Palácio Provincial, onde supostamente a Câmara exerceu suas funções. O presidente também disse que o primeiro prédio da Câmara só foi inaugurado em 1964, quase um século depois da instituição do Legislativo. A sede ficava ao lado do Teatro São Pedro, onde hoje se situa o Palácio da Justiça. Desde 1º de maio de 1986, a Câmara está no Palácio Aloysio Filho. Da tribuna, Sequin salientou que ao longo dos anos, o Parlamento passou por mudanças significativas. Durante todo esse tempo, a Câmara passou por muitas mudanças. Aumenta o número de vereadores, mudanças nas suas funções, mas cabe ressaltar que a figura do Legislativo nunca foi, de fato, fechada. Em seu discurso, o presidente do Legislativo ainda reforçou o papel da Câmara de Vereadores como o pilar da democracia e registrou que a atual legislatura é plural, democrática e representa a todos os porto-alegrenses. Temos representantes de todos os campos políticos. Somos a Câmara de maior número de mulheres entre todas as capitais brasileiras. Somos uma casa plural e democrática. Cada um dos senhores e das senhoras vereadores representa uma parcela importante da capital do Rio Grande do Sul. Vida longa à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores aumentou a sua representatividade na última legislatura, tendo pela primeira vez uma bancada de vereadoras e vereadores negros, maior número de mulheres também no ambiente parlamentar, mas ainda não é uma Câmara que representa o conjunto da população de Porto Alegre. Nós gostaríamos que o parlamento fosse o ambiente mais diversificado, mas nesse momento, pelos limites da própria forma que o sistema político brasileiro se organiza, que não garante, por exemplo, uma representação paritária do ponto de vista étnico, de gênero, até mesmo do ponto de vista territorial, que seria uma medida interessante, nós estamos ainda distantes de ser um ambiente realmente de todos, mas avançando nesse sentido. A Câmara é fundamental para a história da nossa cidade, porque é aqui que tudo acontece, é aqui que a gente cria leis que mudam a vida e a realidade das pessoas diariamente. Então, os 36 vereadores que hoje trabalham nesta casa e os que já passaram por aqui ao longo desses 249 anos, deixaram o melhor deles, procuraram fazer sempre o melhor pela cidade de Porto Alegre. Então, é extremamente importante esse aniversário, quase junto com a cidade, quase 250, ou seja, são 250 anos de Porto Alegre e 249 anos da Câmara Municipal. Isso é um fato que não pode ser deixado de lado, a gente tem que realmente homenagear a nossa casa. O discurso do vereador Idener Sequin foi acompanhado do vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, que deverá ser o próximo presidente do Legislativo, em 2023. E a Comissão de Saúde do Legislativo tratou nesta terça-feira sobre o setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A reunião foi proposta pela vereadora psicóloga Tanise Sabino. A parlamentar trouxe dados que apontam os índices alarmantes de suicídio e transtornos psiquiátricos. Ela enfatizou a importância da discussão do tema ao apontar o assunto como uma questão de saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil. E cerca de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem por algum transtorno psiquiátrico. Então, são dados que nos chamam a atenção. A Secretaria de Saúde e a Coordenação de Saúde Mental do município apresentaram as ações da Prefeitura voltadas à prevenção do suicídio. O Executivo ainda destacou a ampliação de divulgação da campanha Setembro Amarelo em Porto Alegre. Nós temos uma rede de 132 unidades de saúde aqui no município. E nós temos dois locais muito especiais quando se trata de saúde mental. Nós temos dois pronto-atendimentos de saúde mental aqui no município, que são referência, um no IAPI e outro no Pax, o pronto-atendimento Cruzeiro do Sul, e que estão sempre apostos a receber a população. Mas não adianta nós termos. Nós temos que fomentar a divulgação desses locais, da rede de proteção e de atendimento para as pessoas aqui do município de Porto Alegre e até mesmo fora do município. Nós sabemos que Porto Alegre tem estudos de prevalência de depressão, ou seja, 12% da nossa população está em constante estado crônico de depressão. O transtorno do humor bipolar, que nós não damos tanta atenção assim, mas ele tem um índice de suicídio inclusive maior do que a depressão, justificável pela oscilação do humor e pela percepção que o paciente tem do sofrimento psíquico e vai com variações sazonais. Nós vimos com dados da vigilância sanitária os meses que mais suicídios tem em Porto Alegre, agosto, setembro e outubro, são meses de variação climática. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, também participou da reunião. A voluntária Lisiane informou que em 2021, pelo telefone 188, foram feitos mais de 3 milhões de atendimentos pelos 4 mil voluntários do CVV. Além de reforçar a importância da campanha Setembro Amarelo e da valorização da vida, Lisiane colocou a instituição à disposição de toda a comunidade. Somos uma ONG sem fins lucrativos, que prestamos apoio emocional e por trás de nós temos uma mantenedora que é responsável por manter então o CVV, que é a Associação de Auxílio Mútuo. Então, eu convido vocês para conhecer o CVV, conhecer a Associação e, se quiserem ser voluntários, beleza, se não puderem ajudem de outra forma e também divulgando o nosso trabalho. O Legislativo derrubou o veto total da Prefeitura ao projeto de lei que cria o programa de enfrentamento à disseminação de notícias falsas, as fake news. Além dos parlamentares da oposição, também apoiaram a derrubada do veto parlamentares aliados do governo. Segundo o autor da proposta, vereador Aldacir Olibone do PT, é necessário que a sociedade fique atenta acerca da necessidade de apurar as informações com fontes confiáveis e evitar o compartilhamento de notícias falsas. Proibir as fake news é uma questão de cultura. É inadmissível ter um projeto de lei, por exemplo, que cria um programa educativo de combate às fake news e o governo ser contra. O vice-prefeito, na ausência do prefeito, vetou o projeto e agora a própria base do governo nos ajudou a derrubar o veto. É algo que não tem como nós, não é só na questão das eleições, mas no dia a dia, ter como certa autonomia ou validade das fake news, da mentira. A mentira não pode prevalecer, nós temos que condenar as fake news. A base entende que é um projeto importante, a nossa base tem sofrido muito com as notícias falsas que saem de dentro dessa câmara, então a base pediu para nós, como líder do governo, deixar a base livre e a base derrubou o veto e manteve esse projeto que pune as pessoas que pregam notícias falsas, conhecida como a fake news. Alguns parlamentares concordaram com a justificativa da prefeitura de inconstitucionalidade e votaram para manter o veto. A vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo, foi um deles. Nós consideramos um projeto inconstitucional, afinal, como nós poderemos enquadrar uma fake news? Quem será o comitê que vai julgar as fake news? Qual será a penalidade da fake news? Nós sabemos aí que temos sim um grande debate sobre questões que acontecem de ataque às pessoas e nisso a gente pode utilizar a justiça. Eu como vereadora, se algum outro vereador em algum momento fora do plenário tiver um ataque comigo, eu posso entrar e acionar a justiça, protocolar isso em cartório e acionar a justiça. O projeto havia sido aprovado no mês de junho com 16 votos favoráveis e 14 contrários. Com a derrubada do veto na sessão desta segunda-feira, o texto volta para o Executivo, que tem o prazo de 48 horas para promulgar a lei. O Legislativo aprovou o projeto que obriga o uso de câmeras corporais e GPS por agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre. Emenda também aprovada estende o uso dos equipamentos por agentes de fiscalização e auditores fiscais. Conforme o autor da matéria, vereador Leonel Rade, o projeto quer garantir transparência das atividades dos profissionais e proteção dos direitos fundamentais, tanto dos agentes como da população. Pela proposta, as câmeras corporais e o GPS deverão ser acionados no início do turno e desligados ao final do trabalho. A Prefeitura já tem edital em andamento para a contratação do serviço das câmeras corporais. Então, na medida em que a Prefeitura tiver condições da compra ou do aluguel, enfim, do modelo que for definido, ela automaticamente tem uma normativa, já que foi o nosso projeto de lei, que coloca essas câmeras em operação e coloca algumas normativas para essa execução. O projeto foi aprovado por 24 votos favoráveis e 3 abstenções. Uma emenda do vereador Gessé Sangale, do Cidadania, estendeu o uso dos equipamentos por agentes de fiscalização e auditores fiscais. De acordo com a matéria, o cidadão abordado pelo agente poderá solicitar as gravações da abordagem e o material poderá ser utilizado como fonte probatória em procedimentos administrativos em âmbito municipal. A Câmara também aprovou o projeto que busca incentivar a doação de cabelos para a confecção de perucas para pessoas em tratamento de câncer. A aprovação foi de forma simbólica. De autoria da vereadora comandante Nádia, do Progressistas, o programa tem a finalidade de sensibilizar as pessoas com relação à doação de cabelos para ONGs e demais entidades sem fins lucrativos que produzam perucas. Os itens confeccionados com cabelo doado por meio do programa deverão ser distribuídos gratuitamente a pessoas carentes ou de baixa renda em tratamento contra o câncer. E os parlamentares também aprovaram nomes de ruas e moções de solidariedade e de repúdio. O conteúdo e os autores das propostas podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E a Câmara ainda aprovou na sessão de segunda-feira projeto do Legislativo que propõe a inclusão de informações sobre os conselhos municipais no portal da transparência. Com a proposta aprovada de forma simbólica pelos parlamentares, deverão ser divulgados no portal da transparência, nome completo, currículo e contato dos membros dos conselhos municipais. O projeto ainda estabelece que o regimento interno, atas, pautas e calendários de reuniões também estejam disponíveis para a consulta da população. A matéria é de autoria da vereadora Mari Pimentel. Então nós temos conselhos que são muito importantes para a vida da população e a gente não sabe quem são os membros, qual é o currículo dos membros, a gente não sabe quais são as atas das reuniões ou quando haverão reuniões. Então é importante para trazer a população com base no trabalho dos conselhos e a população participar também ativamente da vida da cidade. E o espaço da Tribuna Popular foi ocupado na sessão de segunda-feira pela Associação Rita Yasmin. A entidade desempenha um trabalho de assistência social, educação e cultura para crianças com necessidades especiais no bairro Restinga. A instituição existe há mais de 17 anos e busca apoio e recursos para manter as atividades. A Associação Rita Yasmin foi criada em 2005 por iniciativa da atual presidente da entidade, Antônia Batista Ribeiro, avó de uma menina com deficiência, que na época tinha apenas 5 anos. Ela decidiu criar a entidade após encontrar dificuldades em conseguir atendimento para a neta na rede de saúde e educação. Hoje, a associação atende cerca de 170 crianças, direta ou indiretamente, na região do extremo sul da capital. Entre os pedidos feitos pela entidade está o cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo a presidente da associação, a neta dela está há cerca de 3 meses aguardando uma cirurgia de urgência pelo SUS. Outra providência solicitada foi o encaminhamento de recursos das emendas impositivas pelos parlamentares. A nossa luta para atendimento com essas crianças é 24 horas. Nós não temos auxílio do governo, nenhum auxílio da prefeitura, do estado, nós não temos nenhum auxílio. Então, a gente faz esse trabalho com a cara e a coragem. Muito importante que os vereadores destinham a parte dessa emenda impositiva para nós, para atender essas crianças que vivem situação muito precária, muito triste, extremamente carente. Então, cada um que traz um pouco para nós será bem-vindo nessa luta. Justo Padeiro destinou 25 metas para nós, 25 mil para nós. Já é um grande para nós, é muito dinheiro. Pode ser pouco, mas aparentemente, mas é muito importante para nós. Por isso que a gente pede que todos os vereadores, enfim, que possam contribuir com a emenda impositiva, será bem-vindo. Vereadores de diversas siglas destacaram a relevância das atividades desenvolvidas pela entidade e se comprometeram a trabalhar para ajudar a associação. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo. Bem aqui, olha aqui na sua tela, nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.